Através desta canção Que estou interpretando Quero falar com alguém Que foi embora mas viando Sinto loucura imensa De beijar o seu rostinho E ver meu rosto sorrindo Lá dentro do seu solinho Na quietude da noite Em meu quarto fico esperando Pela festa da minha janela Pela brisa entra soviando E ao chocar com meu rosto Sinto meus lábios gelar Sinto também seu perfume E meus olhos marejar Sei que não gosta de mim E não deseja me ver Até as pedras se encontram Um dia encontrarei você Se encontrarmos frente a frente Peço pra não me negar Aquele lindo sorriso Que faz parte do seu olhar Minha 좋다 dep activists Não tem input Que faz parte do seu olhar